Oi, gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. Quando é ficção, eu não me importo se os filmes policiais apresentam finais dúbios ou que o mocinho não vença, ou que o culpado consiga sair ileso, é ficção mesmo. Agora, quando é documentário de crime da vida real ou docu-série, eu prefiro que tenha uma explicação de quem matou e por que matou. Toda aquela história. Quando eu vi lá no catálogo da HBO os assassinatos de Starved Rock, de Murdered Starved Rock, eu achei interessante porque eram crimes de 1960. Eu fiquei meio em dúvida, falei, hum, será que tem resolução isso? E fui ver. Eu falei, no mínimo vou ter imagens de época, que eu gosto de ver imagens de época e tal. Mas, olha, me decepcionei bastante porque parece que é um monte de teoria da conspiração e, na verdade, eles aproveitaram as ideias de um filho que precisava fazer mais, acho que um tratamento psicanalítico para se decidir se o pai tem razão ou não, do que me botar um documentário para ver. Mas antes de entrar em minúcias, de minuciar por que eu achei esse documentário uma perda de tempo, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante, uma perda de tempo e achei eticamente duvidoso e até comercialmente enganoso, apressado. Achei uma pisada falsa da HBO, digna da Netflix mesmo. Então, assim, em 1960, três senhoras de Chicago foram mortas em um parque nacional que fica no estado de Illinois, que é o tal do parque da Starved Rock. Logo no começo a gente tem uma explicação do porquê que a pedra lá chama-se Starved Rock, Pedra dos Famintos, porque uma tribo deixou a outra tribo encurralada lá naquela pedra e morreram de fome. E daí, então, o cara diz assim, é, mas a maioria das coisas aqui no lugar são, na verdade, lendas. E aí, então, esse crime aconteceu em 1960 e logo um carinha foi condenado, ele assumiu a culpa. E o primeiro episódio fala sobre o ponto de vista, na verdade, quase toda série é sobre o ponto de vista, mas não toda, do filho do promotor. Porque o filho do promotor, no começo da grande parte da vida dele, ficou assombrado com esse menino, era o bicho papão dele, que ele falava, nossa, se ele fugir ele vai pegar a gente. Só que no decorrer da vida desse cara, que na verdade não seguiu os caminhos que o pai promotor queria que ele seguisse, o pai queria que o filho seguisse os caminhos dele mesmo. Ele acabou sendo um cabeleireiro, né? Um hairdresser. E, ao mesmo tempo, ele começou a ter dúvidas com relação ao julgamento que o pai teve. E a cidadezinha ficou dividida. Então, o documentário também, na segunda, na primeira parte, dá as razões pelas quais o cara foi condenado. Na segunda parte, dá algumas ambiguidades do caso. O cara era muito fraco, pode ser que as declarações dele de culpado tenham sido feitas sob tortura. Ele mudou, muitas vezes, a história. E, na terceira, tem capítulo, a gente vê que existe um... Conseguiram lá com que provas fossem reexaminadas mediante DNA. E esse resultado sairia em 2022. Aí ficou a primeira... Primeira. Ficou uma dúvida, assim, uma coisa em mim. Pô, o documentário foi lançado em 2021, por que que não esperou alguns meses pra, pelo menos, esse resultado do DNA sair? Porque, no final das contas, o que a gente vê é um monte de teoria de conspiração levantada por gente que acha que o cara é culpado, porque tem um grupo de conspiracionistas lá que dão... É dado voz pra esse grupo de por que que não foi. Esse cara, que é filho do promotor, que queria fazer um documentário, uma hora ele acredita no pai 100%. Depois ele passa a não acreditar 100%. Então, eu falava esse menino... Agora já tá todo mundo velho, né? Faz 60 anos. Esse cara deve ter um problema que ele precisava ter resolvido psicanaliticamente com o pai. Mas ele tá tentando resolver isso mediante vocabulário... É, mediante documentário. Então, me pareceu, assim, que a HBO deu voz a uma lenda urbana ou a uma série de lendas urbanas, tá? O diretor do documentário, os diretores, não são o cabeleireiro, mas parte muito do material que esse cara, que não é documentarista, não é jornalista, pegou. Então, no final da história, a gente fica assim... Tá, tem vários fatores que fizeram que esse tiozinho possa ser inocente. Ele era muito fracote pra ter matado três mulheres, né? Mas por que que ele mudou a teoria? Era um ano de eleição e a gente acaba boiando. Não sai a resposta. Você fica assim... E o DNA sairia em 2022. Se é que esse DNA vai concluir alguma coisa. E as vítimas? Ou as famílias não quiseram falar nada ou eles não procuraram. As três mulheres são só um detalhe, assim, né? As três vítimas são só um detalhe. Tem uma que tá com um pedaço do dedo cortado, então levanta-se coisa que é um serial killer. Ah, isso é outro defeito desse documentário. Tem coisas que não vão pra frente. Tem pedaços que não servem pra nada. É um pedaço que é uma médium sentindo uma presença. Mas parece que essa médium é da família de uma das pessoas. Enfim, é uma lambança. É um trabalho que eu achei bastante perda de tempo. Porque não... Se for pra me dizer como nasce uma lenda urbana. Ou se for pra me dizer que ao longo de 60 anos as histórias vão tomando suas próprias vidas e a gente nunca mais vai saber também foi uma perda de tempo. Porque com 55 anos de idade, claro que eu sei isso. Então, eu não posso recomendar esse documentário de forma nenhuma. Porque o documentário, pra mim, tem que trazer respostas. Esse aí não trouxe nada. Cheio de uma falta de tempo lá na HBO Max.